Lobinos, ou canção? Se pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu? Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menina e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Escolta a live da Salomar Coloca a hashtag e tira a sua foto O poste que você aparece aqui Eu te amo e me terms Eu te amo e te amo e tu amor